No meu primeiro concurso público, eu tinha a idade da maioria das pessoas aqui. Eu estava no segundo semestre do curso de Direito, indo para o terceiro. Tinha decidido ser concurseiro. Demorei um pouco até, na minha opinião. Mas ali, eu fiz um concurso para oficial de justiça do Fórum aqui em Ponta Grossa. A prova valia 10. Mas, a única coisa que caía nessa prova, no concurso inteiro, era uma lei. Coisa rara hoje em dia. Uma lei. Era a Lei 9.099,95, a Lei dos Juizados Especiais. Aí me falaram, Fabrício, você tem que estudar a lei. Eu fui lá e decorei a Lei 9.099. A gente consegue fazer essas coisas. Eu fui lá e decorei. Feliz e fácil, eu fui ao Fórum fazer a prova. E, para a minha surpresa, depois, quando eu cheguei, a prova não era objetiva. Eu tinha me preparado para a prova do MECA-X, tipo essa que nós fizemos, verdadeiro de falsa. A prova era escrita, discursiva, de escrever mesmo. E eu fui muito mal. Primeiro, pela surpresa. Segundo, pela decepção e não ter me preparado da maneira adequada, porque eu não tinha lido o edital direito. E terceiro, o pior, foi a minha nota. Dos 10 pontos possíveis no meu primeiro concurso, eu tirei 0,8. Repito, de 10 pontos possíveis, eu tirei 0,8. Aí você tem duas possibilidades. Abandonar de vez a carreira que sequer tinha começado de concurso público ou colocar a responsabilidade lá fora, na organização do concurso, na prova que estava difícil, no dia que choveu ou na noite mal dormida. Mas eu resolvi pesquisar o que eu tinha feito de errado. O que eu podia aprender e, acima de tudo, como que foram os outros. E eu comecei a perceber que tinha muita gente lá do último semestre, nono semestre, décimo semestre, que tinha ido pior do que eu. Eu tirei 0,8 sim, mas tirei 22 no concurso. Claro, foi uma prova difícil, talvez ninguém tenha se preparado para a prova escrita, mas tinha quase 300 pessoas inscritas. E tinha muita gente já formada que tinha tirado 0,2 e 0. Bom, 22 no colocado, uma nota péssima, mas no contexto do grupo não era uma coisa tão ruim assim. Então essa foi a minha primeira experiência. E aí Legenda Adriana Zanotto